Pessoal, vamos para mais uma aulinha aqui para vocês. Uma coisa que eu acho muito legal, interessante, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui um projeto aqui. Deixa eu abrir aqui o projeto... Deixa eu abrir o projeto 2 aqui. Certo? Eu acho muito legal o seguinte. Por exemplo, esse projeto aqui, então... Você sabe então que a gente... No Datosnap, então, como a gente já viu, a gente usa então diferentes protocolos de comunicação, TCP, IP, HTTP, como a gente já trabalhou, né? E você também pode usar filtros dessa comunicação que tal possível para que você possa modificar esse fluxo dos bytes que são trocados entre o cliente e o servidor. Imagina, pessoal, veja que nós já trabalhamos, por exemplo, com o servidor lá na Amazon. Então, o que acontece? Quando você envia uma informação para lá, se você não tomar cuidado com os filtros, você pode estar enviando dados. Então, por exemplo, não criptografados. E que as pessoas aí com conhecimento de rede, os hackers e tudo mais, podem estar filtrando aí essas informações, estar vendo. Dali a pouco que você foi lá, sei lá, você está num aeroporto da vida, né? Aí você acessou o seu sistema online, foi lá, usou talvez ali a rede local, lá do aeroporto, por exemplo, certo? E aí o que acontece? Se tiver alguém ali monitorando, monitorando, vendo que pode estar visualizando o teu usuário com a senha, por exemplo, ok? Então, na verdade, só para a questão de segurança, um pouquinho maior, a gente pode vir aqui nesse nosso DSServe Transporte aqui e implementar um filtro. Veja, pessoal, que ele tem filters aqui, ó. Filter Collection. Então, você pode vir aqui e estar adicionando um filtro, que pode ser uma criptografia, pode estar criptografando os teus dados, pode estar comprimindo esses dados, né? Então, tu vem aqui, dá um ADD aqui, né? Sabe aqui, Transporte Filter Item. Então, aqui tu pode fazer o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Nós temos esses dois primeiros aqui, que são criptografia. Tu pega o CPS1, veja que ele gera aqui uma chave, ó, certo? Ele gera uma chave que depois o DataSnap, então, ele envia esses dados criptografados através dessa chave aqui, certo? Que tu pode estar modificando, inclusive, né? E aí, lá no cliente, então, o próprio DataSnap consegue estar convertendo. Quem estiver visualizando que está sendo trafegado na rede, então, não vai conseguir identificar essas informações porque estarão criptografadas, tá ok? Então, vamos cancelar isso aqui e vamos deixar esse cara aqui. Beleza. Isso aqui, pessoal, isso aqui já é o suficiente, então, para nós trabalharmos aqui com essa parte aí de criptografia, tá ok? Nós temos aqui um... Deixa eu ver aqui o server aqui, o que tem aqui? Ah, não, esse aqui é só isso, tá ok? Então, está aqui a questão aqui da criptografia e aí, o que nós temos aqui? Vamos salvar esse cara aqui. Dessa forma, está criptografado os meus dados, certo? Aqui no meu cliente. Então, quando o cliente retorna uma informação para... Aliás, quando o servidor retorna uma informação para o cliente, então, ele envia esses dados criptografados. E eu mesmo, eu posso fazer com o cliente. Então, selecionamos o cliente aqui, certo? Aqui no meu cliente, nós estamos aqui. Form 2. Aliás, vamos pegar aqui o módulo aqui. Vamos lá. Esse DBX aqui, dentro do driver, certo? Dentro aqui do driver, nós temos também esse filters. E pode fazer exatamente a mesma coisa. Aqui, você pode vir aqui e adicionar aqui o PC1, certo? Então, ou seja, a complicação entre o cliente e o servidor seria totalmente aqui feito através de filtros, ok? Totalmente através de filtros. Isso realmente é muito legal, muito interessante mesmo. A gente pode rodar esse cara aqui. Você vai ver que a informação que vai chegar para mim aqui, ó. Aqui nele, mostrar normal. A informação que chegou para mim aqui está 100% normal, certo? Está 100% normal aqui. Mas o que trafegou entre a rede aqui foi totalmente criptografado, ok? E também nós temos aqui, não só isso. Vamos fechar aqui o servidor. Vamos voltar aqui para o server. Vamos voltar aqui para o server. F12. Vamos ver aqui no filters aqui novamente. Você pode adicionar, por exemplo, o mesmo pacote. Você pode criptografar e também comprimir, por exemplo. Então, é uma segurança a mais. Poderia usar aqui o Zlib Compression, certo? Então, o que ele é... Pode, então, botar aqui em 1024. E você poderia, então, além de ele criptografar, você ainda enviar esses dados comprimidos aqui, tá certo? Então, temos aqui esse compression aqui. É como se fosse um Zip da vida, digamos assim, né? Está enviando ele de forma comprimida, o pacote. E ao chegar no cliente, no servidor, então ele descomprime isso, tá certo? Então, ele faz essa descompressão. É claro, pessoal, que dependendo da aplicação que está fazendo, nem há necessidade. Porque esse fluxo vai demorar um pouquinho mais. Para tu enviar, por quê? Porque ele primeiro vai comprimir, criptografa, daí ele envia, chega lá no destino. Então, seja o server, seja o cliente. Então, ele vai ter que fazer essa descompressão e descriptografar para poder mostrar um valor normal para o usuário final, tá certo? Então, é só uma questão de segurança muito interessante que eu resolvi estar mostrando aqui para vocês, ok? Se você não quiser usar esse cara aqui, elimina, certo? Lembrando que nós temos, ainda também temos aqui o RCA, tá certo? Que também aqui é um outro sistema aqui de criptografia, tá certo? Se você vai trabalhar com o web, acho que é interessante você estar usando então aí uma criptografia, pelo menos para um pouquinho mais aí de segurança aí na tua aplicação. Eu aqui, no meu caso, não vou estar implementando isso aqui porque é uma aplicaçãozinha local aqui. Eu não preciso me preocupar muito com isso, tá ok? Ok? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tenho mais, tá certo? Então, tá aqui, pessoal. Um pouquinho sobre filtros, sobre criptografia, sobre compressão dos dados. Um grande abraço. Até mais e tchau. Tchau.